Música Esse ano a parada vem forte, né? Falando sobre a homofobia E eu acho que desde pequena a gente tem que ensinar As crianças a não ter preconceito E a gente tem um gay na família E eu acho que é muito legal Hoje é um grande orgulho pra mim Poder trazer a minha sobrinha Reunir a minha família na parada gay de Campinas Pra mim é muito orgulhoso e satisfatório Música Essa bandeira, ela derruba vários estigmas Principalmente o da promiscuidade Porque é o que a gente tem que fazer É derrubar estigma E a mãe endossa os meninos Então a mãe valoriza aqui a parada Nossos filhos são lindos E nós temos orgulho deles Eu tenho muito orgulho dele E tudo que ele é E tudo que ele representa Pra mim sempre foi muito importante O apoio dos meus pais Eu sofri muita discriminação na escola Pelo menos dentro de casa Tendo o apoio deles Me ajudou muito Porque se os pais Se quando você volta pra casa Você sofre preconceito na rua Se você volta pra casa Você também sofre preconceito em casa Sua vida é duplamente mais dura Inimaginável que no século XXI A gente ainda tenha agressões homossexuais A gente tenha crimes cometidos contra isso E principalmente Que os governos cedam As pressões desses ficaretas Que ficam por trás de altares Usando a religião Pra impedir esse avanço Da sociedade brasileira Nós temos que ter respeito Homofobia é crime Discriminação é crime Não pode continuar acontecendo E as leis precisam ser aprovadas A gente tem que valorizar outras coisas O caráter A vida da pessoa A postura dela na sociedade A sua questão como profissional Como ser humano A solidariedade A construção coletiva E não o que ela faz Com a sua vida pessoal Com todo o respeito Isso é muito importante Não está prejudicando ninguém É a sua opção Nós temos que aceitar A gente não vai impor Uma realidade pra ninguém Nem um modo de vida A homofobia ainda está muito presente No nosso dia a dia E a gente tem que lutar contra isso E acho que hoje é um dia Que a gente está aqui lutando contra isso De uma forma mais divertida De um outro jeito Mas a gente veio pra fazer política aqui também De tudo quanto é tipo de preconceito Que acabe com isso Nós já estamos no século XXI Não precisa mais disso A gente tem que estar com a mente mais aberta Mas mesmo assim A gente ainda vê coisas muito pequenas com as pessoas Você falou que vocês se casaram Mostra pra mim Nós namorávamos há um ano Ficamos morando junto por mais um ano E ontem a gente concretizou o casamento Amar não é pecado E muito menos nada de errado A gente tem que fazer amor Cultivar a paz Beijar na boca Fazer tudo que há de bom nesse mundo Porque afinal é só uma passagem Por mais que haja abertura O preconceito continua a existir A mudança vai com o tempo Tem que ocupar a rua Fico muito feliz Hoje em dia no Brasil Muitos gays conquistam Espaços importantes perante a sociedade E eu costumo dizer Todos somos iguais Então vamos buscar isso Acho que o meu objetivo aqui é esse É lutar pela igualdade nossa A gente tá aqui pra juntar todo mundo Então a gente quer ser livre A gente quer não a homofobia É isso Eu acho que as pessoas Em vez de ter preconceito Vem pra rua Vem ver um pouquinho da cultura LGBTS Vem curtir Vem dançar Olha quanta família Quanta criança Público maravilhoso Todo mundo curtindo Dançando Um domingo lindo na cidade de Campinas Cidade maravilhosa O mundo é igual Pra todo mundo Olha lá Que diria Exército, bandido, tudo junto Amando Vivo com amor Todo mundo aceita todo mundo Cada um é cada um Cada um tem suas escolhas Entendeu E cada um vai viver do jeito que acha melhor É assim que tem que ser o mundo Ninguém tem que proibir ninguém O que você tá fantasiado? É aranha caranguejeira Ai eu gosto de ser venenosa De vez em quando Precisa né Ainda mais contra esse preconceito Com certeza Ai tem que mostrar o veneno Vivo amor O mundo é gay